A noite tá tão escura A lua fez feriado E sou sofrendo a tortura Quando eu sentir-te ao meu lado A noite tá tão escura A lua fez feriado E sou sofrendo a tortura Quando eu sentir-te ao meu lado A noite é grande E eu sou sozinho Pensando no teu peito sem ter o teu carinho E desse jeito não sei o que dizer Se a noite é que é escuro ou sem escuro O meu viver a noite tá tão escura A lua fez feriado E sou sofrendo a tortura Quando eu sentir-te ao meu lado A noite tá tão escura A lua fez feriado E sou sofrendo a tortura Quando eu sentir-te ao meu lado A lua te passa, não passa a minha dor Pensando no teu peito sem ter o teu calor E nessa mágoa Dos anos anos d'água A espera é uma tortura Nessa noite tão escura Todo mundo balançando e namorando A lua fez feriado A lua fez feriado A lua fez feriado A noite tá tão escura A lua fez feriado E sou sofrendo a tortura Quando eu sentir-te ao meu lado A noite é grande E eu sou sozinho Pensando no teu peito sem ter o teu carinho E desse jeito não sei o que dizer Se a noite é que é escuro ou sem escuro O meu viver a noite tá tão escura A lua fez feriado E sou sofrendo a tortura Quando eu sentir-te ao meu lado A noite tá tão escura A lua fez feriado E sou sofrendo a tortura Quando eu sentir-te ao meu lado A noite passa, não passa a minha dor Pensando no teu peito sem ter o teu calor E nessa mágoa Dos anos anos d'água A espera é uma tortura Nessa noite tão escura A lua fez feriado E sou sofrendo a tortura Quando eu sentir-te ao meu lado A lua fez feriado Estou sofrendo a tortura Quando eu sentir-te ao meu lado A noite tá tão escura A lua fez feriado Estou sofrendo a tortura Quando eu sentir-te ao meu lado A noite tá tão escura A lua fez feriado É a banda forró legal Pra você ficar legal Eu vim do Ceará pra passar o carnaval No Rio de Janeiro e me dei muito mal Eu vim do Ceará pra passar o carnaval No Rio de Janeiro e me dei muito mal Na qualidade de um turismo E se acharem-se fui até de um caetano Para apreciar Chegando lá Uma morena Boca roupa Me dando supa Me tirou para dançar Dançamos e bebemos Paguei toda a despesa Desde as contas Numa mesa Só pra gente se assentar Dançamos e bebemos Paguei toda a despesa Desde as contas Numa mesa Só pra gente se assentar No fim da peça Nós saímos juntos Tratando de um assunto Muito delicado Mas só tô vendo Que raiva danada Quando eu vi que a namorada Que eu tinha arranjado Não era mulher Era um barbado Meu Deus do céu Que azar eu dei Até com marmancha Já namorei Meu Deus do céu Que azar eu dei Até com barbado Já namorei Todo mundo Balançando e namorando Eu vim do Ceará Pra passar o carnaval No Rio de Janeiro Me dei muito mal Eu vim do Ceará Pra passar o carnaval No Rio de Janeiro Me dei muito mal Na qualidade De um turista Cearense Fui até Jucar Entrando para apreciar Chegando lá Uma morena Pouca rouba Me dando supa Me tirou para dançar Dançamos e bebemos Paguei toda a despesa Desde as contas Numa mesa Só pra gente se assentar Dançamos e bebemos Paguei toda a despesa Desde as contas Numa mesa Só pra gente se assentar No fim da festa Nós saímos juntos Tratando de um assunto Muito delicado Mas só tu vendo Que raiva danada Quando eu vi que a namorada Que eu tinha arranjado Não era mulher Era um barbado Meu Deus do Céu Que azar eu dei Até com barbado Já namorei Meu Deus do Céu Que azar eu dei Até com barbado Já namorei Meu Deus do Céu Que azar eu dei Até com barbado Já namorei Meu Deus do Céu Que azar eu dei Até com barbado Já namorei É a banda É forró legal A sensação do forró Me aguarde, viu? Que azar eu dei É a banda forró legal Pra você ficar legal Benzinho, olha nos meus olhos E vê como eu te amo Eu não consigo te esquecer Meu coração está doidinho por você Eu não consigo te esquecer Meu coração está doidinho por você Vem, vem, vem me dar amor Louca de desejos eu estou Vem, vem, vem me dar prazer Estou apaixonada por você Estou apaixonada por você É a banda forró legal Com a participação de Natinho da Ginga Benzinho, olha nos meus olhos E vê como eu te amo Benzinho, olha nos meus olhos Vem, vem, vem me dar prazer E vê como eu te amo Eu não consigo te esquecer Meu coração está doidinho por você Vem, 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 vem me dar amor Louco de desejo eu estou Vem, vem, vem me dar prazer Estou apaixonado por você Vem, vem, vem me dar amor Louca de desejo eu estou Vem, vem, vem me dar prazer Estou apaixonada por você Vem, vem, vem me dar amor Louco de desejo eu estou Vem, vem, vem me dar prazer Estou apaixonada por você É a banda forró legal Pra você fica legal Felicidade é te ver novamente Sente na boca um sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Felicidade é te ver novamente Sentir na boca um sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Todo mundo balançando e namorando Me aguarde, viu? Felicidade é te ver novamente Felicidade é te ver novamente Sente na boca um sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Felicidade é te ver novamente Sentir na boca um sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Meu grande amor Eu te venero como eu te caro Meu grande amor Eu te venero como eu te caro Meu grande amor Eu te venero como eu te caro Meu grande amor Eu te venero como eu te caro Meu grande amor Eu te venero como eu te caro É a banda forró legal Pra você ficar legal Eu não vivo um minuto sem você A saudade da nuvem do faz doer Me entregue de corpinha alma nessa paixão Tenho medo de perder seu coração Eu não vivo um minuto sem você A saudade da nuvem do faz doer Me entregue de corpinha alma nessa paixão Tenho medo de perder seu coração Esse seu jeito provocante Sua beleza natural Sou namorado, sou amante Do seu jeito meio doce e sensual Todo mundo balançando e namorando Me aguarde, viu? Eu não vivo um minuto sem você A saudade da nuvem do faz doer Me entregue de corpinha alma nessa paixão Tenho medo de perder seu coração Eu não vivo um minuto sem você A saudade da nuvem do faz doer Me entregue de corpinha alma nessa paixão Tenho medo de perder seu coração Esse seu jeito provocante Sua beleza natural Sou namorado, sou amante Do seu jeito meio doce e sensual Má maluco, eu sou Sou maluco por você, amor Má maluco, eu sou Sou maluco por você, amor Má maluco, eu sou Sou maluco por você, amor Má, maluco eu sou Sou maluco por você, amor Má, maluco eu sou Sou maluco por você, amor É a banda forró legal Pra você ficar legal Todo mundo balançando e namorando Foi toque toque, 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 madrugou Plariou a mãe e seu amigo meu Todo mundo namorou e se arrombou E o boxe checa boi, nenhum beijo ela me deu Todo mundo namorou e se arrombou E o boxe checa boi, nenhum beijo ela me deu Homem, basta o campaninho pra e-pimê Toque mais um bocadinho Só mais um pouquinho, um tiquinho só Mais um pauzinho Toque, toque, madrugou O D. N.O.S.H.O Toque o gemido pra mim dançar com o meu amor Torque, toque, madrugou O D. N.O.S.H.O Toque o gemendo pra mim dançar com o meu amor Toque, toque, madrugou O D. N.O.S.H.O Toque o gemendo pra mim dançar com o meu amor É a banda porró legal, a sensação do porró Foi toque-toque, toque-toque, madrugou Clareou a mãe e seu amigo meu Todo mundo namorou e se arrumou E o porro de você acabou e nem um beijo ela me deu Todo mundo namorou e se arrumou E o porro de você acabou e nem um beijo ela me deu Homem, bota sua faninha pra semeir Toque mais um bocadinho, só mais um pouquinho Um tiquinho só, mais um porrazinho Toque-toque amor, toque-toque amor O do nosso senhor, toca o gemendo pra vir dançar com meu amor Toque-toque amor, o do nosso senhor Toque-toque amor, o do nosso senhor Toque-toque amor, o do nosso senhor Toque-toque amor, pra vir dançar com meu amor Me aguarde, viu? Toc, 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 toque, madrugou Clareou amanheceu, amigo meu Todo mundo namorou em céu Boi, o ponte se acabou e nem um beijo ela me deu Todo mundo namorou em céu Boi, o ponte se acabou e nem um beijo ela me deu Homem, bota o seu faninho pra entender Toque mais um bocadinho Só mais um pouquinho, um tiquinho só Mais um pauzinho Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, 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 toc Olha a tesoura, hein? Me aguarde, viu? É a banda forró legal Pra você ficar legal Sou um caminhoneiro e vivo na estrada Estante de alguém que tanto me ama E pensando nela eu fico torcendo Pra chegar de praça um fim de semana Ao fechar os olhos parece que vem Meu bem, me abraçando e dizendo assim Se é gordinho apenas, se é gordo demais Pra quem ama tanto isso não satisfaz Eu quero você toda noite pra mim E falando isso me beija, me arranha Me aperta, me assanha E tanto amor Aí ela chora, chora, chora E nada me diz E neste momento eu me sinto feliz Ao ver ela chorando me dando amor Todo mundo balançando e namorando Com a banda forró legal Sou um caminhoneiro e vivo na estrada Estante de alguém que tanto me ama E pensando nela eu fico torcendo Pra chegar de praça um fim de semana Ao fechar os olhos parece que vem Meu bem, me abraçando e dizendo assim Se é gordo e uma pena, se é gordo demais Pra quem ama tanto isso não satisfaz Eu quero você toda noite pra mim E falando isso me beija, me arranha Me aperta, me assanha de tanto amor Aí ela chora, chora, chora E nada me diz E neste momento eu me sinto feliz E neste momento eu me sinto feliz Ao ver ela chorando me dando amor E falando isso me beija, me arranha Me aperta, me assanha de tanto amor Aí ela chora, chora, chora E nada me diz E neste momento eu me sinto feliz Ao ver ela chorando me dando amor E falando isso me beija, me arranha Me aperta, me assanha de tanto amor Aí ela chora, chora, chora E nada me diz Não sei onde é que eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto inviota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando uma saudade Me aperta, me aperta o peito Pé de arrego Pé de volta Muda de volta Muda de volta E me aperta, me aperta Muda de volta Todo mundo balançando e namorando Me aguarde, viu? Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Por tudo que não pode ser, eu te quero Eu não tenho tempo a perder uma solidão Na hora em que você me quiser, eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Baixão por paixão Beijo por beijo É a banda forró legal Pra você ficar legal Nessa malícia seu jeito de olhar Você me deixa no sufoco com desejo de amar Nessa malícia seu jeito de olhar Você me deixa no sufoco com desejo de amar Há de prazer Tanta paixão Você está querendo mesmo enlouquecer meu coração Há de prazer Tanta paixão Você está querendo mesmo enlouquecer meu coração Preciso de você Preciso de você Meu coração está bebendo na panela do prazer Ele está batendo acelerado Está doidinho Está danado de salvagem de você Preciso de você Preciso de você Meu coração está bebendo na panela do prazer Ele está batendo acelerado Está doidinho Está danado de salvagem de você Preciso de você Meu coração está bebendo na panela do prazer Ele está batendo acelerado Está doidinho Está danado de salvagem de você Ele está batendo acelerado Está doidinho Está danado de salvagem de você Nessa malícia seu jeito de olhar Você me deixa no sufoco com desejo de amar Nessa malícia seu jeito de olhar Você me deixa no sufoco com desejo de amar Há de prazer Toda paixão Você está querendo mesmo enlouquecer meu coração Há de prazer Toda paixão Você está querendo mesmo enlouquecer meu coração Preciso de você Preciso de você Meu coração está bebendo na panela do prazer Ele está batendo acelerado Está doidinho Está doidinho Está danado de salvagem de você Preciso de você Preciso de você Meu coração está bebendo na panela do prazer Ele está batendo acelerado Está doidinho Está danado de salvagem de você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Meu coração está bebendo na panela do prazer Ele está batendo acelerado Está doidinho Está danado de salvagem de você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Meu coração está bebendo na panela do prazer Ele está batendo acelerado Está doidinho Está danado de salvagem de você Preciso de você Preciso de você Meu coração está bebendo na panela do prazer Ele está batendo acelerado Está doidinho Está danado de salvagem de você Ele está batendo acelerado Está doidinho Está danado de salvagem de você Preciso de você É a banda forró legal Pra você ficar legal Onde está aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como no caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando um coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Guilhados de solidão Segura, Zé Irson! É o fim É o fim Dessa nossa fantasia Quero ser um novo dia Trazendo o peito O verdadeiro amor E em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos acharmos Em outros corações Todo mundo Balançando e namorando Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados são tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carregam uma triste lembrança E o bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento Que o tempo não vai apagar Fui ser e ser e os azotes Cantei lendo o alvorecer Molhados com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser e ser e os azotes Cantei lendo o alvorecer Molhados com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Me aguarde, viu? Amor perfeito Existe entre nós dois Nem espera que depois Posse tudo acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merece amor, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos te deixou O fruto do nosso amor Aquele frio Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital É a banda forró legal Pra você ficar legal Nunca vi tanto chameiro Tanto rebelde Que forró genial Tem tanta mulher bonita A moçada que agita Com um forró legal Sanfoneiro, puxo, pole No compasso, bole, bole Os casais a balançar Vem dançar Vem dançar a noite deira A gente na pagodeira Vai até o som raiar Vem dançar a noite deira A gente na pagodeira Vai até o som raiar Forró, forró, forró Forró, forró Legal Todos dizem que este forró É o melhor da capital Forró, forró, forró Forró, forró Legal Todos dizem que este forró É o melhor da cada vida Me aguarde, viu? Nunca vi dentro de um chamego Tanto remelejo Que porra genial Tem tanta mulher bonita A moçada que agita Com um porra legal Sanfoneiro, pulso, pole No compasso, pole, pole Os casais a balançar Vem dançar a noite deira A gente na pagodeira Vai até o sol raiar Vem dançar a noite deira A gente na pagodeira Vai até o sol raiar Forró, forró, forró Forró, forró, legal Dois, 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 que esse forró É o melhor da cada vida Oi, forró, forró, forró Forró, forró, legal Todos dizem que esse forró É o melhor da cada vida Todo mundo balançando e namorando Com a banda forró legal No cabineiro, o chamego Tanto remelejo Que forró ordenia Tem tanta mulher bonita A moçada que agita Com um porró legal Sanfoneiro, pulso, pole No compasso, pole, pole Os casais da balança Vem dançar a noite deira A gente na pagodeira Vai até o sol raiar Vem dançar a noite deira A gente na pagodeira Vai até o sol raiar Forró, forró, forró Forró, forró, legal Todos dizem que esse forró é o melhor da capitão É a banda Forró Legal, pra você ficar legal Todo mundo dançando e namorando Eu gostava do Júlio, foi uma razão Era muito traquino, rolava no chão Eu estava doente, morreu de repente E eu trago na mente, mas meu coração É a banda Forró Legal, levantando seu astral Oh, velho bom de fora Eu ainda me lembro do Júlio Tateca Aquele garoto gostava de festa Chegava lá em casa de manhã cedinho Brincava comigo o dia todinho Papai não queria, mamãe não gostava Vovô reclamava, vovó me batia Brincava no quarto, era um desmatelo E eu nunca deixava de falar com ele Todo mundo dançando e namorando Eu gostava do Júlio, por uma razão Eu gostava do Júlio, por uma razão Eu gostava do Júlio, por uma razão Era muito traquino, rolava no chão Eu estava doente, morreu de repente Eu trago na mente, mas meu coração E vamos que vamos farrópia Todo mundo dançando e namorando Eu gostava do Júlio, por uma razão